Bom dia para todos, como foi o fim de semana? Bem? Bom dia. A gente só se vê de quarta, né? A gente vai dar continuidade à nossa aula. Semana passada a gente teve um problema na minha internet aqui e acabou. Eu não consegui, não resolvi. Hoje quase deu um apanho de novo, mas eu consegui resolver mais cedo. Então a gente vai dar continuidade, que a gente estava falando sobre grau de parentesco semana passada, né? E hoje a gente vai fazer uma atividade. Vocês conseguiram copiar tudo que eu passei semana passada? Eu lembro que eu falei, pronto, só faltam duas. Tá, então eu vou voltar à primeira tela, que era o grau de parentesco, né? Que foi da família, tá aqui, ó. Maestra. Oi. Eu só copiei aquelas que, tipo, se eu bater esse olho eu não ia saber o que que era. Não, mas você tem que copiar espanhol, porque depois você não vai saber como se escreve. Tá? Eu sei, maestra. Copiei espanhol e... Ah, sim, não fez tradução. Qual parte que falta pra vocês terminarem? Essa primeira vocês já fizeram? Parentesco sanguíneos? Como é que, maestra? Eu acho que falta acabar o... De família política. Esses dois. A mim falta. Não, peraí, eu já acabei. Agora falta situações... Decaparerra. Decaparerra. Tá. Sim, o Guilherme chegou. Gente, desliga a televisão, rádio ou... Ou é só desligar o som, né, do celular, que ninguém é obrigado. Também, né? Então, família política, hablamos que seria marido, mulher, ou esposo, esposa, né? Vou colocar aqui do ladinho também, que pode ser isso também. Eu não preciso apropiar. Esposa. Eu vou apropiar a política, maestra. Esposo. Esposa. Embaixo, né, situação de pareja. Se eu estou solteira, caçado, divorciado, biúbo, separado, nóbio. A diferença de nóbio, né? Nóbio é namorado. Se eu estou namorando. Quando eu falo que eu estou igual aqui no Brasil, eu falo, ah, eu estou noiva de fulano de tal. De ser comprometido. Já estou comprometida com a persona. Oi, Ria, tudo bem? Você terminou de copiar o grau de parentesco, Ria, da aula da semana passada? Acho que sim. Mas eu não tenho a aula, acho que não tenho a sua aula, não. Ah, você entrou no finalzinho. Não, você entrou. Está marcado aqui que você entrou. Acho que você entrou no finalzinho. Então, é para terminar de copiar, porque eu vou passar uma atividade para vocês. Outra coisa que eu falei para o pessoal que você acabou de entrar. Vou fazer um relatório no Google Sala de Aula. Vou ver se eu consigo fazer esse final de semana. Para vocês, referente a essas aulas que eu já dei. Então, vocês vão... Augusto caiu de novo e o Pedro? Então, vocês vão me responder. Você pode ir no lado de cima para mim tirar mais uma print? Posso, sim. Espera aí. Um pouquinho que eu vou tirar mais print. Ó, tira uma dessa. Conseguiu? Sim. Agora essa é a de baixo. Essa daí eu já tirei. Já? Tá. Já. Obrigado. Acabei, maestra. Oi, professora. Oi. Professora, é uma professora de amor. Não, tipo, desligou. Eu parei no outro link com um nome carinhoso. De cima, eu acho. Ah, carinhoso é de cima. Aqui, ó. Madre, mamá, padre, papá, abuelo e abuela. Abuelito ou abuelita. Então, como eu estava falando para os que entraram agora, eu vou fazer um formulário para vocês. Vocês vão responder no Google Sala de Aula e vão me entregar para que eu faça a avaliação. Vai valer nota. Então, eu vou deixar lá com a nota. Vou montar o formulário e vocês respondam no Google Sala de Aula e devolvem. Tá bom? Como é que faz com o Google aí? Lá vai estar explicando como que faz. Eu acabo recebendo. Quando vocês terminam e finalizam o formulário, ele já envia para mim. Tá bom? Aí, depois eu vejo direitinho e explico para vocês, caso tenham dúvida. Eu fiz só com a sala do... Eu fiz com a sala do oitavo. Então, eu só fiz um até agora. Aí, eu vou fazendo mais valendo nota para ajudar na nota de vocês, de bimestre. Porque, como a gente não tem prova e a gente não tem livro, então, é um modo de eu fazer, através de formulários, eu fazer um tipo de uma avaliação. Pode abaixar um pouco nas situações de pareja? Pareja. Acabou assim? Já deu? Já deu alguma? Ah, eu só estou comprando erno e nuera. Ah, tá. O que é gênero? Gênero? O que é gênero? Tipo assim, você casa com uma menina. Você é o gênero do seu sogro e da sua sogra. Dos pais da sua esposa. De vez em quando, nenhum dos dois gosta de você. Ignora. Oi? De vez em quando, nenhum dos dois gosta de você. Isso é normal. Em todas as famílias. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete, né? Felipinho. É escrito na Bíblia. Eles não vão gostar de você. A maioria. Na Bíblia, eu sou o meu gênero. Eu não entendo isso. Eu adoro o meu gênero. É que de vez em quando, é que de vez em quando, eu não sei quando eu gosto. Ou é a mulher, ou é a mulher. Prô, você tem neta? Não. Eu tenho a Melzinha. Eu tenho uma netinha de quatro patas. Ah, tá. A minha cachorra, o nome dela também é Mel. É? Mas não é minha. É da minha filha e eu tenho netinha de quatro patas. Você viu no meu Facebook, que eu coloquei hoje que a Manu chegou? A minha sobrinha. Nasceu ontem. Minha sobrinha. Oi, professora. Meu primo nasceu na semana passada. Ah, eu vi. Um fofo. Ele parece bem gordinho. Do Tio Rafa. Do Tio Rafa. O que fica na escola, lá na portaria? O que fica no portão, você é doido? O que ficava gritando com a gente, falando, vamos nadador, vamos nadador. Isso aí, vamos nadador, vamos. Ele que fica falando assim. O Tio Rafa. Muito fofo o bebê dele. É que ele mora mais de dois dias para decorar o nome de uma pessoa. A diferença é que já se passou meses. É, mas se tivesse meses na escola, eu teria decorado. É verdade, né? Professora. Oi. Posso assistir mais um pouco? Estou em espanhol. Em o quê? Em espanhol. Esse aqui. É só isso, ó. Em espanhol. Namorado se diz nobio. Enquanto que noivo, nobio ou nobia, noivo ou noiva, se diz comprometido. Eu estou comprometido com fulano de tal. Sim? Eu estou enamorada. Comprometido, maestra? Aquela lição que era para... O nobio é namorando? Quando eu estou namorando, a gente fala nobio. Quando eu estou noiva de aliança, que eu vou casar, eu falo que eu estou comprometida. Ou comprometido. Ou aliança. Maestra. Eu estou procurando o nobio. Aqui está solteiro. Oi? E quem está solteiro? O que faz? Solteiro. Aqui, ó. Eu sou solteiro. Eu sou solteiro. Eu vou para a balada. Eu vou para a festa. Ainda não tenho idade. Maestra. Maestra. Oi. Aquela lição das figuras que tem que colocar as características, você vai mandar? Ah, vocês não fizeram? A gente fez na sala, não fez? Não, a gente só fez um. Ah, tá. Depois eu mando, então. Aí vocês enumerem e colocam. Já terminaram esse? Todo mundo? Sim. Mas o que é comprometido é prometido. Prometido. Eu estou prometido. Eu estou prometida para casar e para fulano. Lembra da idade lá do... Milhões de anos atrás? Modo de dizer, né? Pronto, você achou legal se casar? Eu? Por quê? Você quer dizer? Quem está perguntando? Pedro? O Enzo. Enzo? Depois eu faço minha pergunta sobre casamento também. Eu não quero casar cedo, não. Eu também não. Eu ainda vou ficar solteiro. É bem relativo, né? É bem relativo. De repente você encontra a pessoa que você fala que vai ser da sua vida toda e você casa. Quem perguntou se eu achei que é bom casar? Eu, Enzo. Enzo, só vou te falar uma coisa. Aí você tira as suas conclusões. Eu estou pensando... Eu casei... Eu casei com o meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. Então, eu estou com ele desde os 15 anos. Eu tenho 53 anos. Então, você vê o que eu achei. Ah, tá. Ah, extra. Só de casamento, dia 29 de outubro, eu farei 32 anos de casada. Só de casamento, 32 anos. E foi meu primeiro namorado. Estou com ele até hoje. Meu namorado foi seu esposo, né? É, isso. Eu? Você tem 47 anos? Eu, 53. Sim. Vou fazer 54 o mês que vem. Parece que eu sou 53. Eu, mas 57. Ô, professora. Oi. Se fosse assim, eu estava... Se fosse assim, eu estava namorando desde o pré. Por quê? Você... Não, é que você começou a namorar... Se fosse assim, eu estava namorando desde o pré. Até aqui, eu estava namorando desde o pré. Pelo amor. Ficar com a mão... Não, não. Por quê? Quantos anos você tem? Eu tenho 11, pô. Então. Não. 15 já... Não. Professora. É um pouco surreal, pô. Porque tem gente de tanto pouco tempo, já se separa. Você está mais de 30 anos, mas o cara é 54. Não. Não. Não, eu conheço ele é 54. Eu comecei a namorar com ele. Eu tinha 15. Aí você... Professora. Oi. O amigo do meu pai, ele namora com uma menina desde os 12. Eu estou há 39 anos com o meu marido. 30 e quase de casado. E o restante de namoro e noivado. 24 de casado. E o restante? Quanto dá? 5 anos de namoro. 5 anos de namoro e noivado. Não ia durar tudo isso daí, não, mãe. Hã? Eu não ia durar tudo isso daí, não. Ah, mas sim. Você é uma namorada que você gosta de verdade? Vai sim. Respondeu a sua pergunta, Enzo? Aham. Qual a sua conclusão contra o meu casamento? Você não pode... Ah, você é bem feliz. É um grande amor. Isso é uma boa conclusão. Sim, também. Que bom. Então, nós temos mulher, marido, esposo, esposa. Eu tenho um irmão, que é um gênio. Eu tenho uma irmã, somente. E eu estou casada, até hoje. Então, nós somos marido e mulher. Eu tenho uma filha. Eu tenho um hieno, um gênio. E eu estou casada, até hoje. Certo? Todo mundo terminou de copiar? Sim. Vou interromper esse. Vou compartilhar agora a tela de atividade. Pronto, pode tirar. Pronto. Salvar. Vamos lá. Atividade de La Família. Deu oi. Aí, tem umas atividades. Está todo mundo conseguindo ver? Sim? Sim. Então, complete as orações com as palavras, entre parênteses, solo em espanhol. Eu dei algumas frases. Seis frases da primeira. Então, eu coloquei filho, sobrinho, pai, mãe, vovô e meta. Vocês vão colocar Maria, tiene dos filhos. Como fala filho em espanhol? Filhos. Hoje, és sobrinho de carne. Denis, é pai de Jéssica. Fernanda, és mãe de dois meninos. Viu, mãe? Oi. Nossa, maestra. Eu só não sei colocar neta. Por que acabei de colocar lá? Eu sei que... Eu acho que a internet dela cai... Ah, não. Ela que está parada mesmo. É, a pessoa não pode... Coloca irros. Hã? Coloca irros. Pois, não coloca... Não fala resposta. É, não é para falar resposta, mas eu vou falar assim para vocês. A primeira, ó. Igual ele falou. Irro. Doce. Doce. A senhora, todo mundo matou. Todo mundo sabe como é, já. Eu sei, mas quem não sabe já teve a resposta. Sei o que fala. Termina de copiar tudo isso aqui. Aí tem mais aqui e tem mais aqui embaixo. O que não der para a gente fazer hoje, a gente vai fazer. Eu vou mandar para vocês fazerem em casa. Eduardo, está tudo bem com você? Eu desse um pouco, maestra. Sim, que dá perguntas. Oi? Maestra, pode me dar só um pouco. Eu consegui tirar a frente. Tira aqui, ó. Até aqui eu consigo. Conseguiu, Felipe? Consegui tirar a frente. Agora tem as de baixo. Vou ver até onde foi. Espera aí. Aqui foi até a letra DE. Agora vai dar C para baixo, Felipinho. Pronto. Já consegui. Só falta da 3. Porque eu acho que eu consigo terminar de copiar tudo. Tá. Tirou do 3? Maestra, é para colocar todas as frases na número 1 no plural? Não, só como está aí. É porque você colocou hijos? Não, é isso. Filhos. Você não vai copiar isso? Sim. Se é filhos, e ele tem dois, ó. Dois. Dois filhos. Maria tem dois filhos. Maria tiene dos hijos. Jorge es sobrinho. Um sobrinho. Um pai. Uma mãe. Um avô. Um pai. Pro, pode falar B, já? Deixa eu trocar aqui, ó. Você pode ficar quieto, por favor, que eu quero fazer minha edição sem a forma de resposta. Aham. Maestra, eu acho que você colocou dois Ds. É A, B, C, D, E, F. Espera aí, só um pouquinho. Tá. Obrigada, maestra. Não é nada, maestra. Maestra, a lição das características com a foto lá das menininhas, é coque e coche, né? Como é que fala em espanhol? Como que é coque, Gui? Ah, espera um pouquinho. Você fala de coque? Mãe, né? É, coque. Na bola, na bola. Não é coche. Coche é... Como que fala? Coche é carro. É. Maestra, você pode me dar uma dica sobre neto em espanhol, neto? Ué, você não copiou? É, você não... Eu não lembro. É só voltar. É só voltar. Você não anotou? Pode usar consulta, né, maestra? Pode. Pode usar. Pode usar o quê, professora? Consulta. Consulta. Perdão. Muito obrigado, Maestra. Nada. Maestra, aí vai passar para o feminino, tipo, em vez de abuelo, é abuela, né? Abuelita. É, não, aí não é modo carinhoso. Aí não tá como modo carinhoso. Abuelita é vovodinha. Abuela. Abuela, sim. Abuelita é vovodinha. Abuelita é da... Aparece lá medir bolo. Cadê o Augusto? Oi. Tá. Vou falar com você no chat. Ele abri, né? Oi. Deixa eu ver se eu laço aqui. Não. Eduardo, o meu notebook tá igual o seu, viu? Hoje quase eu não consegui dar aula. Deu um pano aqui. Pode baixar mais um pouquinho? Pode ser um pouquinho que eu vou responder. Eu vou responder. Eu vou responder. Eu vou responder toda hora, Zé, na tela vermelha. Eu vou estar na aula e já está na tela vermelha. E já estou todo aquele processo de novo. E aí é leve, né? Entendeu, Augusto? Muito. Sim. Márcia, pode baixar mais um pouquinho? Sim, sim. Um minutinho só. Tudo bem. Aonde vocês estão? Eduardo, é para copiar tudo, viu, meu amor? Eu estou na E, maestra. Eu estou na C. Eu estou na C da 2. Sim, maestra. C da 2? Eu estou na E. Ou na D. Vocês vão utilizar o vocabulário da família para fazer o formulário lá que eu vou dar, tá bom? Tá. Mas o formulário pode ser a consulta, né? Esqueceu alguma coisa. Maestra, a atividade número 2 vai agir. Até agir. Maestra. Oi. Tá, então eu já estou na 3. Maestra, pode ir para... Pode baixar mais um pouquinho? Calma aí, André. Vamos esperar o pessoal. Eu vou diminuir a letra. Será que se eu diminuir um pouquinho a letra, vocês conseguem? Eu acho que sim, maestra. O formulário pode usar... Isso, maestra. Espera aí. Eu já consigo. Espera só um pouco. Nossa, muito difícil. O formulário pode usar, né? Como é que é? Consulta, né? Sim, eu vou passar para vocês. Espera um pouquinho que eu vou diminuir aqui também. Já pode... Espera aí que eu vou diminuir tudo aqui para poder fazer... Sobrinho. Pode usar, sim, formulário para fazer a atividade e usar o... Maestra, pode... Pode usar qualquer ferramenta que vocês tenham, tá? Referência que eu tenho no caderno. Oi? Eu não entendi a 3. A 3, mas... Você vai falar. Igual aqui, ó. Vamos lá. Vou ajudar na primeira. Quem é o sobrinho do meu pai e da minha mãe? Meu primo. Meu primo. Meu primo. Meu primo. É sobrinho. O primo é primo mesmo, né? Primo, prima. Sim. Só que aqui tem que concordar. Sobrinho, primo, tá? La madre de mi madre es mi... Quem é a mãe da minha mãe? Abuela. Abuela. Tá, já fiz dois. Abuela. Entenderam? Deu para entender agora? El esposo de mi hermana es mi... Ô, maestra. Ficou bem legal aquele vídeo de você falando inglês. Eu não sei nem português, maestra. Você acha que eu vou saber espanhol? Não sei. Eu dei para vocês. Espera aí. Volta lá. Quem tá falando comigo? André? Maestra, eu tava na verdade. Tá bem legal aquele vídeo de você falando inglês. Qual que você tava, Eduardo? Eu tava na... Na E. Aqui, ó. Ah, tá. Eu nunca sei. Obrigada, André. Só que eu não sei falar nada em inglês. Você sabe, né, André? Um pouquinho só, maestra. Tô tentando. Era pra eu ter gravado outras falas semana passada, mas eu não tive tempo. Eu vou gravar. Vamos ver se eu gravo no final de semana e vou postando. E onde você viu? Eu passei pra vocês no sexto ano? Não. Minha mãe me mandou. Ah, tá. Eu tentei. Apesar que ficaram me zoando, viu, André? Falou que eu tava lendo no Google Tradutor. Eu falei que não. Eu escrevi no meu caderninho. Aí eu coloquei meu caderninho aqui assim no notebook. E fiquei com o celular lendo no caderninho. Tô falando o que em inglês, professora? Foi? Tô falando o quê? É que eu fui desafiada pelo Lucas de Almeida. Então, ele desafiou. Ele falou assim, já que a professora fala espanhol, ela vai falar uma semana coisas em inglês. E aí ele me desafiou. Eu falei, beleza, eu aceito o desafio de falar um outro idioma, fora que eu não sei falar. Aí eu fui pesquisar e montei um diálogo. Um diálogo, não. Falando algumas coisas sobre mim, né? Passei pra eles em espanhidas. Mas do meu jeito, não sei falar mesmo. Espanhol é bem mais fácil do que inglês. Pronto. As cinco é sobrina, né? Eu não vou, eu não vou exclamar porque realmente algumas pessoas não entendem e tal. E tá na parte. Ixi, maestro, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, não. Maestro, as perguntas vão só até a 10? Sim. Tá. É pra passar, hein, professora? Eu vou passar agora, porque agora eu só vou ter aula tarde. Então eu passo pra vocês no Google Sala, tá bom? Tá. Gente, desliga o som aí que eu tô escutando a mamãe falar. Eu acho que é do Eduardo. Ah, desculpa. Escutando a mamãe conversar aí no fundo. Ô, Prô, a quatro também é sobrinha. Ah, bom. Sobrinho. A quatro não é sobrinho. Não, não. É, e, é, se... Não, não. Ninguém pediu a resposta. Eu pedi, fala, 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 Augusto. Vou te mandar no cheque. Ah, não, se eu te mandar no cheque. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Não me culpe. Professora, eu não disse nada. Manda no chat, Pedro. Então eu vou passar pra vocês essas questões no Google daqui a pouquinho. Saindo daqui da aula, eu já passo, tá bom? Quem não conseguiu copiar, copia. Aí faz a atividade e a gente colide semana que vem, tá? Você tá conseguindo fazer, Luan? Sim, professora, tô até tirando print. Tá, e se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Eu tô no grupo de vocês do WhatsApp. Às vezes eu recebo algumas mensagens no particular. Eu prefiro que mande no meu particular, porque como tem muita mensagem de outros professores no grupo de vocês, eu acabo me perdendo. Aí quando me manda no particular, eu vejo e já respondo. Aí fica mais fácil. Ou no meu e-mail. Mas assim, ou se quer mandar no e-mail, manda uma mensagem do meu celular e fala, pronto, passei um e-mail. Aí eu vou lá e olho. Porque eu não olho todos os dias. Eu deixo pra olhar tudo no final de semana e acabo me perdendo com o meu. Maestra, a quatro, eu tô em dúvida, porque pode ser duas pessoas. A quatro. A quatro é uma pegadinha. Ela pode ser sobrina ou filha. Não. Não. Pode ser também. Maestra, a seis que é uma pegadinha, né? A seis é uma pegadinha, porque é assim, é filho de meus padres, ex, me... Na verdade, não é vocês, ex-idiou. Não. O filho dos meus pais é meu. O que que eu sou filho de sua? Ô, Maestra, porque a gente não sabe se a pessoa é filho dessa pessoa ou é... É filho, ela tá falando. O filho do meu pai. O filho do meu pai é meu... É meu irmão. Não, calma aí. Sim. Se eu tô falando filho, eu não tô falando irra. Tô falando filho. O filho do meu pai. E da minha mãe. Tô querendo ficar quatro, Maestra. Na quatro. Quatro? Porque fala assim, a neta de meus padres é... A gente não sabe se é, tipo, a neta... A gente tem uma irmã e tem a filha dela ou é a filha dessa própria pessoa. Você pode colocar as duas. Eu coloquei mirra. Ou língua. Língua. Segura. Língua. 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 Segura, Língua. Sim. Vocês estão ligeiros. Tô gostando. Maestra. Oi. Eu coloquei sobrina, barra e... Tá. Então, depois a gente corrige. Como diz o Pedro, se buca aí na ansiedade. Ô, professora, na quatro, pode ser sobrinho e filho, né? Sei. Sobrinho e filho. Ah, mas todo mundo já sabe, é melhor admitir. É, vamos falar, todo mundo pra ir mais rápido. Não vai. Não, é só essa questão. É só essa daqui. Vocês vão fazer e eu vou pedir semana que vem. Então, vai lá. O que vocês decidiram que vai colocar aí? Os dois? Eu coloquei os dois porque aí não tá especificando se é filho ou é filho da minha irmã ou irmã. Não, eu tô falando. La nieta. La nieta de mis padres. La nieta de mis padres es mirra ou mi sobrina. Porque é como eles falaram. Na seis, professora, coloca meu irmão. É, porque é erro. É verdade, que pode ser a filha do meu irmão, né? Sim. Gente, vou interromper o compartilhamento. Vou passar pra vocês agora no esponte. Porque já tá acabando o tempo. Não, maestra. E aí ainda tem que... Vou colocar no Google Classroom. Ah, tá bom. Já coloca agora. Tá? Falta só um. Falta só um. Falta só um. Espanhol é tão fácil. Mas falta um minuto. Aí vai acabar. Vai cair de uma vez e a gente nem fala tchau. Ah, maestra. Espanhol é tão fácil. Eu quero ir pra vocês. Bom final de semana. Eduardo, te vejo na próxima aula, hein? Não falte, não. Mesmo que não tiver material, hein? Pra si mesmo. Beijo pra todos. Se precisarem de alguma coisa, me mandem mensagem. Tô passando agora pra vocês no Google Sala e no esponja. Acabei, maestra. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.